Repertório novo, mais um do meu forró de barão A posição dele, DJ Grande, JF, o menino dos hit Bota pra cima, R2, vamos barão E tá perdido na mulher, e ninguém me segura Que se eu sumir na sexta, olha só volto na segunda Tem três dias de farra, ninguém acha minha rota Vou ficar bem confiado e da calandinha E tá perdido na mulher, e ninguém me segura Que se eu sumir na sexta, olha só volto na segunda Vai ser três dias de farra, ninguém acha minha rota Vou ficar bem confiado e da calandinha agiota Olha, deu desmantelo, caí na perdição E pra quem misturar, cachaça e paredão Deu desmantelo, fiquei louco demais Tô igual do Blade Rico, devem te engachando mais Deu desmantelo, caí na perdição E pra quem misturar, cachaça e paredão Deu desmantelo, eu fiquei louco demais Tô igual do Blade Rico, devem te engachando mais E pra cantar comigo, eu chamo ele Fora Daniel dos Teclados Tamo junto com o rolo e varão Joga pra cima, R2, chama bater Vou tá perdido na mulher, e ninguém me segura Que se eu sumir na sexta, olha só volto na segunda Vai ser três dias de farra, ninguém acha minha rota Vou ficar bem confiado e da calandinha agiota Vou tá perdido na mulher, e ninguém me segura Se eu sumir na sexta, só volto na segunda Vai ser três dias de farra, ninguém acha minha rota Vou ficar bem confiado e da calandinha agiota Deu desmantelo, caí na perdição Pra quem eu fui misturar, tanta cachaça e paredão Deu desmantelo, eu fiquei louco demais Tô igual do Blaine Rico, devem te engachando mais Deu desmantelo, caí na perdição Pra quem eu fui misturar, tanta cachaça e paredão Deu desmantelo, eu fiquei louco demais Tô igual do Blaine Rico, devem te engachando mais Dá pra pra cima, R2 Forra de barão, tamo junto, hein papai Explodiu! Valeu, valeu meu parceiro Daniel dos Teclados Forra de barão, te agradeço, meu irmão Vou tá pra cima, R2 Forra meu padrão, ingeiro prole a mesa, homem da senha Janaísto, tanque, boladão e paredão, Raimundo Mesquita Repertório novo, foi mais fonte, o barão atualizou Forra lourão do casqueiro, o amor estourou Forra André de Jaguarone, a leve caspetiva Olá, bom dia, olá, bom dia Me diz que eu sou um erro, mas você erra todo dia Olá, bom dia, olá, bom dia Em homem você senta, em homem não se confia Olá, bom dia, olá, bom dia Saudade de tudo, meu pedaço de ousadia Chama o barão, vai! Ona! Sem morącracia Porque nós de masto em 합니다 Chiqui da potaria 한다, semana, semana, cobra Senda, senta, assagradinha Porque nós de spotted Chiqui da potaria Senda, senta Sem morącracia Porque nós de masto emantas Chiqui da potaria Senda, senta, senda Savradinha Porque nós de batsho Chiqui da potaria Ora meu patrão, lungo, som,�prein alegre, fomos de pandemia BH Estúdio estourou com o barão Olá, bom dia, olá, bom dia Nem diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia Olá, bom dia, olá, bom dia Em homem você sinta, em homem não se confia Olá, bom dia, olá, bom dia Saudade de tu, meu pedacinho de ousadia Chama o barão Bora ser assim do paredão DJ Luka Sena, 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 sena safadinha Porque nós de patrocina é o chique da pataria Sena, 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 sem morangazinha Porque nós de patrocina é o chique da pataria Sena, sena, sena safadinha Porque nós de patrocina é o chique da pataria Meu parceiro, Paulo, é divulgações de Emerson da Conquista e Diz Paredinha, pobre, mal, guardão, também tá com varão Mas for você do Brasil Bora, pai, o meu criado e o mundo exibido Yoga, fire Repertório novo aí Mais um pra tocar na paredinha do brau E Caxicó, Piauí Bora, Matheus, Arraio, Luz, Atrevido E Paredão da Alegria Bora, Jaca, Elegância, Bevan, do povo Ficamos louco Pra quem fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada Todo mundo falou Eu não chonar, mas o meu coração chono É que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Tipo, ser divulgações e salveu publicidade A pra que eu fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada Todo mundo falou Eu não chonar, mas o meu coração chono É que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, tempo sem sentimento Sem se apaixonar, se preparar por suplemento 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 metros Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Mora Jânio, Cleo de Júlio Costa, a galera do RJ Mora Lourinho da Zafira, Cavernal de Vigto, CD de Biapina Vagra e divulgação de Davi da Farra de Rousa DR Produções e Café CD DJ Juninho, Celta Beats e D7 CD Zenay de Rodrigues, a rainha dos paredões Bruno Cedês, espé de divulgações Repertório novo e mais uma pra tocar no paredão Nenémoto Bora gostar, ser rock, jovem, são da mini paredinha Ravel, Cedês e Pai do Forrozê E hoje é só revoar da novinha, joga o popô Ela quer ficar chicada, então toma o melzinho do amor Vem jogando, por favor, vem sentando, por favor Ela é tipo cavalona por cima, joga o popô Vem jogando, por favor, vem sentando, por favor Ela é tipo cavalona por cima, joga o popô É que o traquinho pode muito, eu sei que pode demais Mas a liga é foda, liga pode passar É que o traquinho pode muito, e os pleitos pode demais Mas a liga é foda, liga pode passar Ela quer ficar chicada, fala, para Vou encher de balde Lega a cambogada, que cê sabe que eu gosto Ela quer ficar chicada, fala, para Vou encher de balde Olha a cambogada, que cê sabe que eu gosto E ela tem peito pequeno, mas um pouco grandão Mas autista, safadona, fica pedindo o tapão Cheia de má intenção, novinha vou te falar Me faz um favor, não para de cavalgar Me faz um favor, não para de cavalgar Agora meu gora é vaqueiro, estourado, vaqueiro diferente Ora Giazinho, Cendês e Caio da mídia Cantinho do céu, ponto do som, automotivo E hoje é só revoada, novinha joga o popô Ela quer ficar chicada, então toma o melzinho do amor Vem jogando, por favor, vem sentando, por favor Ela é tipo cavalona por cima, joga o popô Vem jogando, por favor, vem sentando, por favor Ela é tipo cavalona por cima, joga o popô E ela tem peito pequeno, mas um pouco grandão Mas autista, safadona, fica pedindo o tapão Cheia de má intenção, novinha vou te falar Me faz um favor, não para de cavalgar Me faz um favor, não para de cavalgar E aí Luciano, Cendês? Bora meu patrão, Robertinho do trio, bagunceiro e devia o CD Bora Marquinhos da mídia e Mateus de Quixada, estourou Bora Sansão do Paredão Coringeiro, Proleamento, Homem da Senha Paredão, Raimundo, Mesquita E Jornalista do Tanque, Boladão É o barão mais forrozeiro do Brasil Toca Ivo do Paredão e Marcos Praga, Construções Repertório novo, porta pra cima, RD É o barão mais forrozeiro do Brasil Alvivação Bora JFCD, Guiapini, Alisson, Cendês Olha que eu cheguei no piseiro e vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão ela fica descontrolada E no paredão ela vem jogando Olha que eu cheguei no piseiro e vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão ela fica descontrolada E no paredão ela vem jogando a rá Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar a rabada dessa safada Basta de olhar pra mim assim, se não me solta não Porque eu gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho É uma linda, a biela, a linda, você sabe pra ver Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pão Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pão Olha que eu cheguei no piseiro e vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão ela fica descontrolada E no paredão ela vem jogando E quando eu cheguei no piseiro e vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão ela fica descontrolada E no paredão ela vem jogando a rá Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar a rapada dessa safada E olha pra mim assim que eu beijava e eu gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho É uma linda, a biela, a linda, você sabe pra ver Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pão Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pão Bora meu parceiro, Isaac, divulgações e Pedro, CD Bora Leandro do Fosse, Pancadão e Matheus, Produções Bora Toto, CD, Zé, Aurivan, CD Bora DT, divulgações e Gol, Vigarista Isaia, divulgações e Chácara, Três Irmãos Bora Xande do Gol, Bola de Prata Bora Denis, CD, Zé, Robson, CD Repertório novo aí, mais uma pra tocar em todos os paredões do Brasil Bora DJ Lucas e Doutor Fran e o Dom É de PJ, sou de Jerico, Aquara Com do Magu e com Dona D Ela botou na quebrada, vem toda desconfiada Essa novinha, ela é louca, ela é doida Essa novinha, ela é louca, ela é doida Essa novinha, ela é louca, ela é doida Essa novinha, ela é doida Não pode te dizer quanto em que eu Tá marcona eu vou te achar, tuto Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar, tô de quebrada Crapona, não sou bem dela certa Sem canção de vacuna, já que ela não vai aguentar Não pode te responder que eu não vou Eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Leonardo Multimarcas e Faredito e Cezinha Agora Ricardinho É o barão mais forrosê do Brasil Ao vivo a som Ela voltou na quebrada Vem toda desconfiada Essa novinha, ela é louca Ela é doida, é safada Ela voltou na quebrada Vem toda desconfiada Essa novinha, ela é louca Ela é doida, é safada Foi de quebrada, Crapona, não sou bem dela certa Sem canção de vacuna, já que ela não vai aguentar Não pode te responder que eu não vou Eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar, tô de quebrada Crapona, não sou bem dela certa Sem canção de vacuna, já que ela não vai aguentar Não pode te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Mais uma pra tocar no meu vigarista Mas o varão já tá na área, no acesso da favela Hoje é dia do sexo, quase já tá no esquema Algo não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No Pique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete No Pique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete No Pique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Mas o barão já tá na área do acesso da favela Tá com a vontade louca de botar na checa Mas o barão já tá na área do acesso da favela Tá com a vontade louca de botar na checa Dessa que eu tô pelo acesso, ninguém mais quer sucesso As praticantes da favela, hoje é dia de sexo Doze já tá no esquema, algo não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No Fique BBB, tu já sabe o maceite Hoje a prova da mulher é a existência no cacete No Fique BBB, tu já sabe o maceite Hoje a prova da mulher é a existência no cacete No Fique BBB, tu já sabe o maceite Hoje a prova da mulher é a existência no cacete Luciano Divulgações e Roger Divulgações Irmão CD, Vigiano, Paredão, Cintuel Academia, Gilberto, Chique, Luciano, Atualizações, Estouro Bora, Paredão, Megatron, Mário, Dono, Roselha, Mão, Tão, Fui, Divulgações Jefferson, Divulgações, DJ Grande, Estouro Compositor do Barão Mais uma patoca do Paredão, do Gordino, Lava Jato e Russa Bora, Reinaldo, Gravações e Zé Cedê Iago Cedês e Caleb Cedê Chama o Barão Olha na arte do prazer Essa bandida é treinada, espetacular Ela é a dona da quebrada e agora me tenta Ela entra na minha mente Acelera o coração que o clima vai ficar quente Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente só não vem de compromisso Vida, espetacular Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente só não vem de compromisso Vida, espetacular E ser 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 e Meu parceiro LB7 CD, Zivéi CD Bora, Luciano, Divulgações DJ, Cláudio, Bigs, é show Robinson, CD, estourou Olha na arte do prazer Essa bandida é treinada espetacular Ela é a dona da quebrada e agora me tenta Ela entra na minha mente Acelera o coração que o clima vai ficar quente Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente só não vem de compromisso Vida, espetacular Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente só não vem de compromisso Vida, espetacular E ser e ser e ser e ser e ser e Bora, Robson, CD, Ziva e Raylux E atrevida comigo Edson, CD, Zatarpademia, Gilberto, G Bora, Jefferson, Divulgações e Luciano, Atualizações Bora, Niel, Dufit, Abusar, Eston Bora, Ricardinho, empresário, vídeo de russa Para ti princesinha, toca o varão, estourou E essa aqui eu quero mandar especialmente pra ele Bora morando, outro cajueiro do amor, estourou Bora parei da ostentação e pique seu bem Alguém me fez, eu desacredito que existiavam E no meu coração pisou, pisou, que é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sente Pra você amor pra mim é risco, eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar, o mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender E se for nada certo o tempo vai dizer Você ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Você ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Alguém me fez, eu desacredito que existiavam E no meu coração curar o meu coração curar E no meu coração pisou, pisou, que é por isso que eu tô assim Sem enxergar o meu coração curar Sem enxergar o sentimento que cê tá sente E pra você amor pra mim é risco, eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender E se for nada certo o tempo vai dizer Você ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Chama o barão É por isso que eu digo bota pra cima RD É o barão mais forrosê do Brasil ao fim passou Olha o barão, agora a parede é uma ostentação de 20 CD Henrique, Cendês e os cachorrão Maredinho, amigos da farra de Candidés Henrique, divulgações e Pedro da Implac, comunicação visual Joga, fire! Repertório novo, mais um na pegada do barão Mas sou rosê do Brasil Bota pra cima RD Moral, torpeça, cearense, é vilã de Candidés Mach2 Ela sabe que eu sou casado e não tá nem aí Passo o dia me eligando Manda mensagem pra mim Tá querendo? É me dar Acho que eu vou querer E aí bebê, como é que eu vou? Ela sabe que eu sou casado e não tá nem aí Passo o dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo? É me dar Acho que eu vou querer E aí bebê, como é que eu vou fazer dia Você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Eu tô doida pra te dar O que você tá com medo da sua mulher descobrir Olhas que tô nem aí, olhas que tô nem aí Coringeiro pro alinhamento, me dá senha Janaísta, o tanque, o baladão e o paredão Raimundo Mesquita Maradina, a família Iberica, Bob Esponja Ela sabe que eu sou casado e não tá nem aí Faço um dia me ligando, manda mensagem pra mim Tá querendo é me dar, acho que eu vou querer E aí, bebê, como é que eu vou? Ela sabe que eu sou casado e não tá nem aí Faço um dia me ligando, manda mensagem pra mim Tá querendo é me dar, acho que eu vou querer E aí, bebê, como é que eu vou fazer? Você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Eu também quero nem comer O que você tá com medo da sua mulher descobrir Olhas que tô nem aí, olhas que tô nem aí Toca, toca aí na parati da família Iberica, Bob Esponja Bora Flávio do golpe, abusadinho, estourou Onde são a fábrica dos paredões e João Paulo, divulgações E Oce, 40 graus, Adriano, Dadeguts E o ICD, Zidilo, CD Todo maguinho, pinho, divulgações Vem do repertório, foco espancadão Bora, bem, bote, R, D, CD E aí, bote, R, D, CD E aí, bote, R, D, CD